Oi pessoal, eu estou aqui na frente de Gadião na frente do Pernambuco, garrota da boa para vender hoje. Eu ia deixar um forte abraço ao amigo Fabrício aí, acompanhando, apoiando, ajudando, né? Fabrício e família, eu ia deixar um forte abraço aí. Eu ia também deixar um forte abraço ao seu Tó, tá citadinho meu, pessoal. E a Tag, só, tá citadinho meu. Ele tá pedindo como é essa garrota aí, tá pedindo como é essa garrota aí, tá pedindo como é essa garrota aí, tá pedindo como é essa garrota aí. E o dono saiu, viu? Saiu o fominho, o dono saiu, o dono saiu, né? O dono saiu, né? E cê tá precisa, pessoal. A mil e oitocentos reais, pessoal, é a garrotadinha de ano. Mil e oitocentos. A pedida, né? Veja aí. Mil e oitocentos. Boa de primeira aí. A gente vai interessado. Essa aqui só se vim no Maranhão, viu? Aqui no Tenhão. Tenhão. É só você paga na segunda-feira e já vai ficar vendendo um aí. Mil e oitocentos reais a garrotadinha boa aí. Boa mesmo. Deixa eu eu seguir lá, pessoal. Segui pra pesquisa aí. Eu ia deixar um forte abraço aí. O professor Sagadinho, né? Se você apoiando, né? O professor Sagadinho também. Tem uma juntinha pra vender. garrotadinha. Garrotadinha boa. É seu, meu Patrícia, garrota? É do colega ali. Olha essa pagainha, meu Patrão. Quatro e duzentos. Quatro e duzentos aí, ó. Pagainha aqui, ó. Quatro e duzentos. Deixa eu mostrar pro trás pra vocês verem melhor. Deixa eu mostrar aqui, ó. A pedida. Quatro e duzentos essa juntinha aqui, ó. Na junta, né, pessoal? É os dois. Deixa eu continuar na pesquisa aí dos garrotadinha. E aí, tudo bom, meu Patrão? Deixa eu seguir na pesquisa. Olha aí. Um mil conto aí dá. Olha aí. Falta um sei lá. Um mil reais aí, ó. Mil reais. Tá negociando aí. Negociando. Negociando. É. Botou mil e dá ponto os dois. É tudo. Dá pra um mil e duzentos. Dá pra um mil e duzentos. É. É. Aí não vai dar certo. Deixa eu negociar. Vamos embora. Deixa eu negociar. Uma juntinha boa também. Olha aí. Junta boa. Deixa eu ver. Vem tá pra criança juntinha. Deixa eu ver. Vem tá pra criança juntinha. ladoперinha. Ó, mas pegando. Vem tá pra criança juntinho. Olha aí, eu pedi clotinho pro patrão. Ontra juntinha, meu Patrão. Ontra juntinha, Jacinho. Olha isso. Tá juntinho. Na junto. 3,ện, tá juntinho, né? ão pouquinho. Por VD negeiro. Por VD negeiro. Aí, tá certo. 3,iento, por VD negeiro. Aí tá certo. Meu们acinho. Quando quer acompanhar meu deu leve, em casa, ia apanha Scallius. É, é. Então vai dar corchoiro aí. Aí é promoção de verdade mesmo. É. André, vai apanhar a pinha e o patrão tá bom demais Aí eu chamo uma ajutinha, monstro aí É, eu chamo uns bichos aqui ó Eu chamo uma ajutinha aqui, o menino tá indo pra vender Juntar monstro aqui ó, grau de monstro Cadê a goia? Arrumou a mulher pra goia não? Arrumou ainda não, aí ó Vai vender o bichinho a mim Vai vender o bichinho Deixa eu amarrar isso E hoje aí pessoal, na feira de boda de João Aflito Pernambuco Na feira de gada e até as porteiras são pra vender a 600 reais Um junto, as duas porteiras, um metro e meio, um metro e meio Toda parafusada E aí faz por comenda também pessoal A gente vai ter essa ação pra você sucomendar pra negociar o seu negócio da porteira Tanto que porteira, madeira boa aí ó Cheia Cheia, boa, olha que dado Tem uns garrotados também Vamos nessa garrotadinha meu patrão 1.300 essa aqui Esse é 1.300 A parte de 1.300 Cuidado aí Cuidado aí Garrotadinha Tem um garrotadinha Tem um garrotadinha na estreita Cuidado aqui Um garrotadinha na Meio da feira, vamos 5.000 e entra E a juntinha Aqui Ele tem um garrotadinha 1.300 5.200 Cicinhinhã Se encio aita A junta de garrota perdida né Cinco e entre Deixa eu seguir E a garrotada passou e passou Já foi vendida o ano e hoje Seu Seu Antônio de Gairo Itaguia Já vendeu os garrotas Seu Antônio Bom dia, seu Antônio Já vendeu a garrota, tá tudo hoje, seu Antônio Eu trouxe esse aí pra vender hoje, seu Antônio Trouxe com vontade de vender Olha Pode já estar aí, já olhando Olha na garrotada, meu amigo Tá pedindo, monta aí, seu Deixa eu ver Pedindo três quinhentos nesse, três quinhentos nesse Pedindo dois quinhentos naquele ali, ó Três quinhentos e dois quinhentos Menorzinhos, é Bom de primiga, né Dezesseis da roupa de boi pedindo três quinhentos pra ajeitar Pra ajeitar, né Tem um preço pra vender ainda, né Tem um preço, tem a vendida Mandar um alô pra todos meus amigos Mandar um alô pro professor Salgadinho Pra João Paulo, pra Ramiel Pra Ramundo, pra Jorzão Pra Pé de Ferro, né Né O homem é pra pagar, de pé de ferro Agora só minha esposa Pra João Perreira, Loura Lendo de Gato Mago Pra Diel Ontem foi a papacilha Pra gente dos amigos E dizia a todos os amigos que vinham pra Pé de Ferro Que o gado tá aqui, ó Com preço, é pra vender O preço é pra vender, né Com preço, é pra vender Eu vi um gado desse aqui Pedindo três quinhentos do pão maior Pedindo três quinhentos Deixa eu ver esses boi Pedindo dois quinhentos do pão menor Pedindo dois quinhentos do pão menor Tem mais dois boi E aí Dois boi Um graúdo O menino tá aqui Negociando Deixa eu ir negociar aqui Deixa eu seguir, filho Tá negociando Não vou atrapalhar, não Deixa eu continuar aí De frente, tá Fica aí Seguindo aí Na garrotadinha, pessoal E aí Tem pra vender hoje E aí A partir Onde tem hoje, meu patrão Essa garrotadinha A partir de dois quinhentos Até três duzentos O maior É três duzentos O maior De dois quinhentos A três duzentos Pessoal A pedida, né Tem um preço Pra você negociar, né É bom aí Bom de primeira Tudo monso Aqui é um gado Tudo monso Aqui é bem mancinho Tem nenhum brabo aí, né Ele tá negociando A garrotada boa É Você chegar aí Você vai negociar, né É Tenta agarrotadinha Mas o homem tá negociando Aí, pessoal Por isso que eu não Perguntei o preço aí Usando a imagem Ele tá negociando Não gosta muito Atrapalhar, não Acabou? Acabou? Deixa eu ver Esse Esse gado E aí, meu patrão Não tem um gado desse Garrotadinha, diga E aí A mil e setecentos A mil e setecentos, né A mil e setecentos Reais É a garrotadinha Tem um preço Pós negociar também Pessoal Mil e setecentos reais Aí você chegando Você vai negociar ainda Se você comprar tudo Aí você tem um descanto Na garrota Deixa eu mexer Pra gente ver melhor Garrotadinha Tá pedindo A mil e setecentos reais Aí A mil e setecentos Deixa eu seguir Pro próximo Olha aí, pessoal Siga aí pra Guga Ué, Guga Vamos ter esses garrotos, Guga Ah, dois e setecentos Dois e setecentos Dois e setecentos Tá pedindo Vai ter o preço Vender, né, Guga Dois e setecentos Vai ter o preço Vender, pessoal Essa garrotada ali Põe o moço aí É, Sebastião Vem Põe o moço aí A dois e oito e sete Vai ter o preço Vender É a pedida A pedida Deixa eu negociar Seu Nadinho Hoje eu tô achando Garrotadinha maior Bora, seu Nadinho Bom dia, seu Nadinho Começa a garrotadinha Seu Nadinho A partir de dois e setecentos Pessoal Tá graudando Deixa eu entrar aí Pra mostrar pra vocês De perto pra vocês verem A partir de dois e setecentos Pessoal aí Agora tá de De seu Nadinho A boa Deixa eu dar uma mexidinha Pra gente ver melhor Boa, boa Primeira mesmo aí Toda boa De seu Nadinho aí A gente vai ter Não deve estar Na descrição do vídeo aí Pessoal É só você rigar Pra negociar É isso aí Pessoal Vou encerrar E vou agradecer A todos vocês Até a próxima semana Se Deus quiser Um forte abraçadão De vocês Vai Ups